Suco de alface emagrece? Oi, tudo bom? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. O suco de alface se tornou muito comum do mundo do emagrecimento. Isso porque, muitas pessoas começaram a tomar suco de alface para emagrecer. Mas será mesmo que o suco de alface emagrece? Sabemos que o alface tem muitas vitaminas, fibras e poucas calorias. O suco de alface emagrece sim, principalmente por causa das fibras presentes, que ajudam a melhorar o trânsito intestinal, da saciedade e ajuda a regular os níveis da glicose no sangue, evitando o acúmulo de gordura. Apesar do funcionamento do suco de alface para emagrecer ser comprovado, ele sozinho não faz milagres. É preciso que tenha uma alimentação regrada, sem exageros e rica em nutrientes e alimentos naturais. Temos receita de suco de alface aqui no canal, o link está na descrição. Compartilhe essa informação com seus amigos. Até mais!